Fala, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um dos cortes aqui do Basket Talks. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha também e, claro, ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Trinta vitórias, treze derrotas, mas falaram que ele perdeu o controle do vestiário. Quando tu perde a confiança dos jogadores, não tem o que fazer. Dá pra ver, mano, que os caras não estavam, tipo assim, à vontade com ele, tá ligado? Tipo assim, o time tava esquisito. Ele tava dando uma espistolada também, né, mano? E questão de técnico mesmo, né, mano? Ele não é um técnico, mano, preparado pra comandar um Bucks, tá ligado? Ele foi um bom técnico defensivo na época do Toronto, ele organizava a defesa. Só que, mano, não conseguiu, ele não conseguiu, acho que, dar o salto principal pra carreira dele pra ser um técnico head coach, tá ligado? Quando você vai pensar num time como um todo, você vai criar jogadas, você vai planejar esse time pensando numa personalidade de jogo. Aí ele pegou, ah, tem o Bucks, tem o Yannis, tem o Dame, vou ganhar jogo. Foda-se, pick and roll. Não vai, é só assim, né, mano? Foi a escola Steve Nash do Brooklyn Ness que tinha Kevin Durant, Kariev, James Harden, tá ligado? Como é que eu vou perder? Eu tenho três gigantes. Exatamente. Ele não conseguia criar jogadas, tá ligado? Agora, vamos falar de... Doc Rivers. É isso que eu ia falar, mano. É uma sequência escrota, né, de técnico, de demissão de técnico. Tipo assim, o Bunderhoser foi... O Bucks entrou numa de fama mesmo. Exatamente. O Likers vai mandar o Darby Hama embora e a gente vai contratar o Bunderhoser. Não é possível que ninguém olhe pro brilho que o Bunderhoser tem, mano. Não, isso me pega mesmo, tá ligado? Não faz sentido. Moleque, o Ness podia entrar no meio assim... Dá licença, Vadias. Vem cá, vem cá. Porque dinheiro a gente tem, tá ligado? É, é verdade. Eu sei que eles não têm. Mas vocês estão com o Cap lá na casa do caralho. O Ness também, se eu não me engano. A gente banca. Mas o técnico vai contar pro Cap? Conta. Pro teto salarial do jogador? Não, tem o teto salarial do time, tá ligado? Ah, tá, tá, tá. Conta. Mas eu não sei se conta porque eu acho que é bagulho executivo. Eu acho que a parte executiva não entra nessa questão. Eu acho que eu tenho quase certeza que conta. Não sei também. Enfim, depois a gente tem que ver isso, né? Agora, mano, Doc Rivers. Vamos falar Doc Rivers. Doutor Rios. Campeão com o Boston Sarkis em 2008. Aí comandou o Boston durante muito tempo, até ele ir pro Lobby City ali com o Los Angeles Clippers, que não pegou nem final de conferência. Depois o quê? Filadélfia 76, que também não pegou final de conferência. Além de não pegar, a gente sabe o caos que foi. Então, assim, pô, não me agrada, tá ligado? Eu gosto do Bucks, não gosto do Doc Rivers. Gostaria de ver o Yannis competindo sempre por título, né? É um dos meus jogadores favoritos pela conferência. Eu tenho o pé atrás com o Doc Rivers, mas eu gosto dele como técnico. Concordo também. Acho que ele é um bom técnico. Motivos? Mano, eu acho que ele é um técnico inteligente, tá ligado? Eu tava vendo o Shaq comentando sobre isso ontem, antes do jogo do Lakers e Clippers até. Que eles estavam perguntando pro Shaq como é que foi pra ele trabalhar com o Doc Rivers e tal. E o Jamal Crawford a gente também tava. Não sei se ele trabalhou com o Doc Rivers no Clippers. Jamal Crawford a gente também. Aí eles perguntaram, né? Os dois falaram a mesma coisa. Tipo assim, o exame que o Carole falou também. Ele é um cara muito pulso firme, que trata, tipo assim, todo mundo meio que igual, tá ligado? Só que ao mesmo tempo ele é um cara que isso também fode, tá ligado? Porque é o que a gente viu na época do Sixers. Que aí vai entrar ego de jogador. Exatamente. O cara vai querer bater de frente. Isso aqui vai criar um clima merda, aí ele vai e fala uma bosta. É. Como aconteceu no Sixers. O que salva ali, tipo assim, que parece que ele tem menos jogadores problemáticos do que ele tinha na época do Sixers, tá ligado? No Bucks. É, no Bucks, no Bucks. Tipo, Yanis e Temer são muito mais de boa de lidar do que o Harden e o Embiid. Com certeza. Imagina vendo de fora, tá ligado? E aí eu acho que ele consegue ter mais esse time na mão. E até porque eu acho que os jogadores vão, tipo assim, se juntar e falar, não mano, tipo assim, vamos fechar com esse cara aqui. Porque aí eu acho que entra a parte boa dele ser um técnico inteligente. Ele é um técnico bom pra organizar jogadas. Ele é um técnico que é criativo pra pensar numa jogada diferente no final do jogo quando precisar. É um técnico que eu acho que vai saber utilizar muito bem no time geral. Só isso, por isso. E o Yanis aqui, assim, tá ligado? Vai pro rebote. Tá, irmão, se for funcionar, é isso, tá ligado? Porque o Andy Griffith tava fazendo isso. Tanto que eu acho que o Yanis e o Damien eram a melhor dupla de pick and roll da liga, tá ligado? Eles não eram estatisticamente falando. Porcentagem de... É, estatisticamente falando. Só que, claro, era só isso, não tinha outras questões. Tipo assim, tá, vamos fazer isso. Aí pegou um time defensivo bom. Cadê o Middleton? Não tá perdido lá no canto, mas tá marcado. Não tem mais filtração, tá ligado? Sumido, né? Tá pique e clay no Golden State. Mas acho que é muito mais culpa do Adrian Griffith do que o ele tá mal, tá ligado? O Clay tá mal. Ele tá jogando mal. Acho que o Middleton ficou sucateado nesse time contra o Adrian Griffith. O Adrian Griffith não soube utilizar esse Big E3 de maneira efetiva como é pra ser, tá ligado? E, pô, você tem muita peça boa nesse time, mano. Você tem que saber mexer eles, ter essas alternativas meio que no teu, mano, no arsenal, tá ligado? E eu acho que é o bom do Doc Rivers que é isso, que ele vai saber fazer isso muito bem. Mas foi isso na merda também. É a última oportunidade, última do Doc Rivers se provar como técnico, tá ligado? Mas ele já é um técnico provado. Cara, ele recebeu muitos times excelentes na mão dele. Isso é verdade. E ele só... Beleza, mas... Um título. Não vou desmecer porque é um título pelo Boston Celtics. Só que aquele time que ele tinha também com o Kevin Garnett e o Paul Pierce com o do Ray Alley... É, mas é isso. Esse é o verdadeiro super time antes dessa história de, tipo, ah, o LeBron que começou as panelas. O Jordan que começou. Doutor Rivers. Doc Rivers é isso. Ele é aprovado já, cara. Ele é aprovado. Ele fica a critério de cada um. Ele, pra mim, recebeu muitos bons times e ficou... Deixou desejar. Deixou desejar. Sem final de conferência com o Clippers e com o Filadélfia? Foram muitos anos. Não, é. E o Fladélfia com os times que ele teve no Filadélfia era pra chegar no final de conferência, tá ligado? E o do Clippers também. Chris Paul, Blake Griffin, Daniel Jordan ali, pô, voando. Também, também o Lobby City, tá ligado? Só que esse time era um pouco mais perdido do que esse time de agora, acho que do... do Bucks, tá ligado? Assim, era esse time foda, o Lobby City, só que além disso. Não ia muito além disso, tá ligado? É foda, tá ligado? E teve também aquela polêmica do dono da franquia na época. O time ficou abalado com essa porra pra caralho, tá ligado? Porque... Quem falou, cara, eu acho que foi o Chris Paul. Alguém falou que, tipo assim, isso mexeu diretamente no desempenho do time, tá ligado? Porque... Pô, o dono da franquia que você joga é um racista de merda, tá ligado? Tem, pô, áudio do maluco falando sobre aquela parada. Eu lembro que o Miami Heat, tipo assim, eu tava começando o NBA. O Miami Heat, acho que foi o jogo Miami Heat, não sei o que, e o Clippers que eles entraram com o uniforme ao contrário, tá ligado? Pra não mostrar logo do time. Não lembro. Foi isso mesmo, teve isso mesmo. Acho que foi o jogo logo depois que teve essa parada. Isso, isso. Então, tipo assim, aí, no caso, ele já teve um azar do time todo depois, porque logo depois começou a desmantelar, tá ligado? O Chris Paul foi pra... pro... Houston. Foi pra Houston, aí o Blake Griffin foi pra Detroit, ficou sucateado, o DeAndre Jordan começou a fazer... Foi pro Brooklyn antes? Não. Não, foi pro Brooklyn depois. O melhor o Blake que foi pra Detroit. E ele voltou a jogar um basquete no Brooklyn, né, mano? Mas... É, rápido. É, breve, rápido. Mas depois sumiu. Cara, o Blake tem joelho ainda, né? Caralho, o Blake? Mano, é, é, se eu não me engano, tipo, quando ele foi pro Nets, devia ter, tipo, quatro, cinco anos que ele não dava um andante. É, eu lembro disso, verdade. Teve, moleque, teve uma que ele pegou... Blum! Vagabundo foi o quê? E porque ele dancou na forma dele antiga mesmo, mano. Exato, aquele... Tomar rock. É, bizarro. Mas aí também não rendeu muita coisa, não. E no Sixers, cara, é, eu acho que teve muito essa parada do... Não briga de ego, né, cara? Mas ele é o cara, meu irmão, nós vamos fazer dessa forma. Eu aprendi assim. Vai bater de frente? Não sei o que. Os caras vão bater de frente. Isso não é porra nenhuma. Aí começa essa intriga, começa a ficar escruta, aí perde uma série de playoffs, chega na coletiva de imprensa, um jogando a culpa pra cima do outro. Fala, ah, mas eu preciso que o cara jogue. Aí chega o jogador e fala, ah, mas o técnico isso é aquilo, mas o fulano que não fez. Ele fica assim que ele é uma merda. É mesmo. Tá ligado? Sim. Tipo assim, eu acho que foi uma sequência de azar, né, mano? É, também acho que foi isso, mano. Tá ligado? Cara, eu vi um post hoje mais cedo como assim, vamos supor que o Philadelphia chegue na final. Tem um cenário perfeito pra ser a vingança do Embi. Gostou desse corte? Cara, já deixa o seu like, se inscreve aqui também, seja muito bem-vindo à família Basquete Talks e, claro, ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.